Nossa Senhora da Assunção, neste quarto dia da nossa novena, te pedimos a graça da paz. Assim como foste levada ao céu em corpo e alma, nos mostrando o caminho da glória eterna, pedimos que nos ajudes a encontrar e a manter a paz em nossos corações, lares e comunidades. Querida Mãe, intercede por nós junto ao Teu Filho Jesus, para que possamos experimentar a paz que vem de Deus, que supera todo entendimento. Que Tua Assunção nos inspire a ser instrumentos de paz no mundo, vivendo em harmonia com os outros e promovendo a justiça e a reconciliação. Nossa Senhora da Assunção, desata os nós da discórdia e do conflito que nos afastam de Deus e uns dos outros. Envolve-nos com Teu manto de amor e proteção, e concede-nos a graça de viver cada dia em paz, buscando sempre a vontade de Deus e confiando na Sua providência. Ó Mãe Santíssima, que Tua Assunção nos recorde da paz eterna que nos espera no céu. Desata os nós que nos impedem de viver em paz e guia-nos no caminho da reconciliação e da harmonia. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém.